e fala aí galera do canal beleza que tá falando calcana e eu tô aqui para mais um vídeo e hoje galera vim fazer mais um tutorial para vocês e hoje vim ensinar para algumas pessoas que não sabe desativar as notificações quer dizer que tipo assim é você tá inscrito em um canal só que você não quer que chegue muito vídeo no seu celular aí você vai negociar lá para você poder desativar para não chegar os vídeos novos no seu celular só se não chegar é porque você não ativou as notificações e como eu falo aqui nos vídeos né galera ativa o sininho das notificações e se inscreva no canal tá bom e deixa lá que se inscreva né e compartilhe esse vídeo com seus amigos e os vídeos que vocês verem tá bom você vai lá no youtube né eu vim aqui inscrições aqui vai tá os canais que vocês são inscritos né galera eu vou vim aqui vou procurar um aqui galera para aí deixa eu ver peraí galera que eu vou procurar um canal aqui para mim poder desativar as notificações olha se você vir aqui no canal dele aí aqui vai tá as o canal no canal dele né aí você vai ver os vídeos aqui aí aqui você vai apertar aqui ó início galera início aí você está vendo esse sininho aqui você clica nele aí aqui tem todas personalizadas nenhuma se você apertar todas vai acontecer o que quando ele postar vídeo novo aí você vai receber a notificação do vídeo que ele postou no youtube mas se você apertar aqui personalizadas eu não sei o que acontece que eu nunca apertei aqui personalizados né mas se você apertar que nenhuma aí quando ele postar vídeo não vai chegar no seu celular tipo assim que ele postou vídeo no youtube só que não vai chegar no seu celular o vídeo entendeu mas foi isso galera um tutorial que muitas pessoas já sabe mas tem algumas pessoas que ainda não sabe entendeu galera aí que pronto é algumas pessoas não sabe né aí eu quis fazer esse tutorial para algumas pessoas que não é que não sabe então foi isso galera espero que tenham gostado se gostou deixe seu like se inscreva tá bom e compartilha os vídeos fui e aí e aí